Menina Bonita Meu nome ao vento você atirou Me deixa maluco de tanta paixão Hoje vivo a chorar sem sorrir, sem cantar, porque Sem você ao meu lado perdi a razão de viver Menina Bonita Menina Bonita você me deixou, uou, 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 pisou no meu peito e no meu coração Meu nome ao vento você atirou, uou, 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 me deixa maluco de tanta paixão Numa prancha amarela coloco uma tela e vou pelo mar A procura de alguém que me faça de novo sorrir e cantar Menina Bonita Menina Bonita você me deixou, uou, 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 pisou no meu peito e no meu coração Meu nome ao vento você atirou, uou, 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 me deixa maluco de tanta paixão Numa prancha amarela coloco uma tela e vou pelo mar A procura de alguém que me faça de novo sorrir e cantar Numa prancha amarela coloco uma tela e vou pelo mar A procura de alguém que me faça de novo sorrir e cantar Numa prancha amarela coloco uma tela e vou pelo mar A procura de alguém que me faça de novo sorrir e cantar Numa prancha amarela coloco uma tela e vou pelo mar